Olá, eu sou Helene Ourives e esta é a técnica ACTURI UNO Holograma DNA RELIN. A técnica faz parte do livro DNA Milionário. Então, eu quero com que você inspire e expire com o Tana T7. Inspire e expire. Inspira. Isso. Expira. Inspira. Expira. Você é o ímã mais poderoso desse planeta. Atrai para você todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, a frequência predominante daquilo que você está vibrando. É isso que você está aprendendo, que você aprendeu. Então, nós não atraímos o que queremos, mas sim aquilo que somos. E somos a soma do que reclamamos, do que julgamos. A atenção que você dá para as coisas que estão acontecendo. Aquilo que agradecemos, que lemos. Como tratamos as pessoas. Aquilo que você acredita, a fé que você tem. A intenção que você coloca nas situações daquilo que você vive. Para conquistar os seus desejos, para conquistar os seus sonhos, é necessário que você comece a mudar de dentro para fora. Mudar aquilo que você pensa e como você se sente. Não adianta querer algo bom para você, mas desejar o mal para o próximo. Nós atraímos, criamos, temos tudo o que desejamos e repelimos tudo o que julgamos. Seja em nós ou nos outros. Dessa maneira, nós vamos sabotar os nossos sonhos, sabotar a riqueza. Quando eu desprezo a riqueza do outro, julgo o outro, eu estou dizendo para o universo que eu jamais vou querer aquilo para mim. Então, a partir dessa consciência, eu quero com que você olhe nesse momento ao teu redor. Olhe para tudo que está ao teu redor nesse momento, aonde você está. E agradeça. Agradeça com sentimento de apreciação. Com sentimento de reconhecimento. Agradeça a cama, o sofá, o carro. O que está ao teu redor? Uma caneta, uma xícara, uma colher, um casaco, um celular, um copo, uma xícara de café. Vamos aumentar a frequência reconhecendo e vibrando no sentimento de gratidão e reconhecimento. Quando agradecemos por todas as coisas do céu e da terra, nós começamos a movimentar e sentir dentro de nós a frequência da abundância. E se só volta para mim aquilo que eu vibro, eu estou vibrando abundância e mostrando para o universo, me colocando em posição de receber mais abundância. Agradeça o sol, amanhã, o céu, os carros, as casas, as pessoas, os animais, as plantas, a chuva. Agradeça a todas as pessoas, a todas as coisas do céu e da terra. Ao observar esses elementos do seu mundo, você percebe todos eles fazem parte do mesmo mundo que o seu. E tudo o que existe foi planejado por alguém que também está nesse mesmo espaço. Todos nós somos co-criadores. O Criador nos deu esse dom e nós somos filhos dele. Portanto, ao olhar para si, repense onde você está, quem está sendo, quais os motivos que hoje você dá valor e o que te traz felicidade. Diga para você, consciência divina, luz. Consciência divina, luz, consciência divina, ordem de luz. Eu sou filho do Criador, sou um co-criador dos meus sonhos. Cocrio a minha abundância, co-crio a minha riqueza, co-crio o meu DNA milionário. Eu posso, eu consigo, eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou Deus em ação dentro de mim. Ao perceber a sua força, ao perceber que qualquer desejo pode se tornar realidade quando há intenção, quando há pensamento, quando há palavras, quando há sentimento. Comece a reconhecer e perceber que existem bloqueios que a sua mente lhe impõe e que estão te impedindo. Então, continue esse passeio por toda a apreciação que está ao teu redor, para que você possa aumentar a abundância e isso te ancorar para ser mais fácil liberar os bloqueios. Encontre forças para compreender que tudo está na sua vida para o bem maior e que só podemos mudar aquilo que aceitamos. Então, passeie pela sua casa, passeie pela sua vida, passeie pelos relacionamentos, pelas pessoas, pela família. Compreenda que você é um co-criador e é 100% responsável por tudo que está na sua vida. E o poder de co-criar uma nova realidade, alterar tudo isso, está dentro de você. Eu vou deixar você em alguns momentos em silêncio, em silêncio, para que eu possa fazer as ativações de luz. E nesse meio tempo, você vai olhar para tudo que está na tua vida. Você vai aceitar, reconhecer e dizer, eu estou pronta para mudar tudo isso. E você vai agradecer, agradecer por cada fracasso, agradecer por tudo que está na sua vida e compreender que tudo acontece por um propósito divino maior. Nenhuma folha cai no universo, em que seja da vontade do Criador, com que seja da percepção e do conhecimento do Criador de tudo o que é. Você criou essa caridade pelo medo, pelo não merecimento, pela falta, pela angústia, pelo ressentimento, pela vingança, pela culpa, pela vergonha, pela tristeza, pela mágoa, pelo não entendimento. E você vai olhar para esse filme e você vai dizer, eu agora compreendo que tudo aconteceu para o meu bem maior. Eu aceito, eu aceito porque compreendo que isso me tornou quem eu sou hoje e eu cheguei até aqui. E a partir de agora, eu decido uma nova vida. Então olhe para todos os acontecimentos com consciência de um co-criador da sua realidade. Se você criou tudo isso, você pode alterar tudo isso. Olhe para tudo, baixe a cabeça com o sentimento de obrigada, com o sentimento de honestidade, honestidade, de verdade, de sabedoria, de inteligência, de compreensão, de sabedoria, de iluminação. Você pode colocar a mão no coração, baixar a cabeça e dizer obrigada. Mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não aceite, mesmo que eu não entenda por que isso aconteceu, eu quero dizer obrigada. Eu quero dizer que eu estou pronto para mudar tudo isso. É ser sincero com você para poder acolher tudo, aceitar para que o processo de mudança comece a reverberar dentro das tuas células e do teu DNA. Eu vou te deixar em silêncio para que você possa ter essa conversa com o teu eu superior. Estamos modificando o teu uno holograma, teu holograma pessoal, uno, apenas seu. Modificando ele para que novos acontecimentos comecem a reverberar na sua vida. Amém. 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 A ciência provou que a reprogramação da molécula do DNA é através das nossas intenções e da vontade consciente de mudar algo, de querer algo, de intencionar algo. Então fale com o seu DNA e diga apenas para o seu corpo, o seu sistema corpo e mente que você está pronto. Tudo é composto de ondas energéticas, de vibração e energia. Todas essas feridas, todas essas histórias estão sendo dissolvidas por uma nova consciência, por um novo desejo. A física, ela mostra que a estrutura do universo é composta de cordas vibracionais expressas como energia. Tudo o que vemos como matéria consiste e é formado de átomos e os átomos são feitos de energia. Essa energia é a energia dos nossos pensamentos de angústia, de escassez ou de abundância e de riqueza. É isso que dá velocidade às coisas para que se tornem líquidas, gasosas, matéria, energia. Aquilo que a gente percebe como realidade são interpretações das frequências de vibração, padrões de energia. Então, quais são suas novas intenções? Decrete neste momento. Consciência divina de luz, eu decreto. Eu decreto. Eu, diga seu nome. A partir deste momento, eu ativo. Eu ativo um DNA milionário. Eu ativo a prosperidade. Eu ativo a felicidade. Eu ativo o amor, o perdão, a confiança, a segurança, a felicidade. Eu ativo o melhor que puder ser como mãe, como pai, como irmão, como filho, como funcionário, como chefe. As descobertas científicas, elas demonstram que nós podemos mudar, transformar o nosso DNA, o DNA dos seres vivos. O DNA de todos os seres vivos é modificado e transformado através de palavras. Palavras carregadas de sentimentos que são ondas vibracionais e frequências sonoras. Essa frequência que você está ouvindo, que ressoa na mesma frequência do universo. Todos nós somos feitos de átomos e moléculas subatômicas. Nós irradiamos energias e vibrações. Vibrações se manifestam de acordo com aquilo que está dentro de nós. Escassez ou prosperidade. Medo ou confiança. E vai tomando forma. A vibração, ela vai tomando forma e materializando a nossa realidade, o nosso mundo, de acordo com aquilo que está dentro de nós. Então, a partir desse instante, qual é o teu novo holograma? Qual é o teu novo campo eletromagnético? Todos os nossos tecidos, todas as nossas células, os nossos órgãos, as nossas emoções, são padrões, são formadas por padrões de pensamentos. Esses padrões de pensamentos e sentimentos, palavras, formam o nosso campo eletromagnético. E dessa maneira, a nossa vida será o reflexo dessa essência vibracional. Neste momento, todo esse caos, toda essa desordem, toda essa escassez, essas dívidas, essas dificuldades foram criadas porque estavam dentro de você. São meses, são anos de ressentimento, de angústia, de luta e você está aprendendo uma nova forma de viver. Um alinhamento com a fonte, um alinhamento com a verdade da vida. O DNA é uma molécula, uma molécula subatômica. Ela é feita de partículas subatômicas. E essas partículas, elas se caracterizam, elas se manifestam, elas tomam forma de acordo com a nossa frequência. E o que você decide sentir a partir de agora? Diga pra você, na ordem divina eu sou próspero. Na ordem divina eu sou cura, eu estou curada, eu sou saudável. Na ordem divina eu tenho o melhor emprego do mundo, eu sou reconhecido, eu sou admirada, eu sou um sucesso. Quais são as imagens que representam o que você está falando pra você? Nós podemos influenciar o nosso DNA através desses sentimentos, modificá-lo através da frequência. Quais são as imagens que simbolizam o que você está ativando? O DNA. As pesquisas mais recentes provam. A biologia celular e física quântica prova, mostra que os nossos genes e o DNA é ativado e influenciado de dentro para fora, por sinais da membrana celular. Essas pesquisas, elas demonstram que as nossas palavras, as nossas intenções, os nossos sentimentos, o DNA é uma combinação de uma palavra genética representada pela nossa linguagem. Ele reconhece o código genético e o ambiente em que você está vivendo e determina quem você é a partir de todas as manifestações, o que você vive, o que você sente, o que você lê, o que você enxerga, o que você está vendo ao teu redor. Quais são as imagens que representam o teu novo eu? Quais são as palavras que você fala para você agora com a mão no peito, como quem pudesse bater no peito e dizer, a partir desse momento, eu determino, eu ativo, eu ativo a prosperidade, eu ativo uma vida de abundância, uma vida de amor, de amor ao próximo, de compaixão, de perdão, de alegria, eu ativo a felicidade em minha vida agora. Qual a imagem que representa isso? Qual a imagem do teu sonho? Nossas células literalmente têm o efeito para alterar e ativar o nosso DNA. Os nossos pensamentos, as nossas crenças, as emoções, as intenções têm efeito profundo no DNA. Tanto o positivo, como agora, como o negativo. É o que você vinha fazendo por não ter consciência disso tudo que você está aprendendo. Então, neste momento, eu quero com que você crie uma imagem, uma imagem que represente o teu sonho. Crie uma imagem do teu sonho. Coloque-se dentro da imagem, veja o que você está vendo, sinta o que você está sentindo. Sinta dentro do teu sonho, identifique onde você está, sinta, sinta que isso é realidade, o que está acontecendo agora. Quem são as pessoas que estão com você? Como você se sente? O que isso representa para você? Fala. Qual é o teu decreto? Qual é a tua ativação? Eu sou ativar. Reconhecimento, sucesso, sabedoria, inteligência, saúde, prosperidade, riqueza, amor, ser amado. Qual é o teu eu sou ativar? Eu sou ativar. DNA milionário, agora. Qual é o teu eu sou ativar? E neste momento, sinta uma energia vindo do centro da terra, entrando pela planta dos teus pés. Passando por todos os chakras. E saindo no topo da cabeça. Essa luz volta pelo topo da cabeça, passa por todos os chakras e sai pela sola dos pés, percorrendo todo o centro da terra novamente. E essa energia, essa energia quente, essa energia amorosa, essa energia que une o céu e a terra, volta pela sola dos teus pés, invoca-se de luz, destravando, desbloqueando todos os teus chakras e sai pelo topo da cabeça. E essa energia cria uma imagem, a imagem do teu sonho. Olha novamente para o teu sonho e entra na imagem. Ergue o teu tamanho, aumenta a luminosidade, aumenta o som dessa imagem. Qual é o som? Qual é a textura? E o que você está falando nessa imagem? Como você está vestido? Como está o teu cabelo? Quais são as joias que você está usando? Como é a sua respiração? Qual é o seu tamanho? Onde estão as pessoas? Sinta e diga para você, isso é real. Isso é real. E vamos usar o comando. Presença divina, consciência de luz. A cada minuto, a cada segundo. A minha vida melhora. Consciência divina, consciência de luz. A cada minuto, a cada segundo. Cada vez mais e mais e mais, minha vida melhora. Eu sou riqueza, eu sou abundância, eu sou prosperidade, eu sou DNA milionário. Eu sou o eu sou. Eu sou Deus, eu sou Deusa. Consciência divina, consciência de luz. Na ordem divina, a cada minuto, a cada segundo. Cada vez mais e mais e mais, a minha vida melhora. A minha vida prospera. Eu sou riqueza, eu sou abundância, eu sou prosperidade. O dinheiro vem a mim com facilidade a todo instante. Eu sou DNA milionário. Eu sou Deus, eu sou Deusa. Eu sou o eu sou. Crie um holograma mental. Uma imagem em movimento do seu sonho. Como se ele já tivesse se realizado. Como se ele fosse realidade. Porém, imaginando ele acontecendo agora. Exatamente isso. Como seria o seu sonho se nada te impedisse. Se ele fosse realidade agora. Como seria? Onde? Como? Quem estaria? Como estaria a sua vida agora? Como você se sentiria? Como seria a tua casa? Teu carro? Tua família? Como você se vestiria? Como seria teu celular, teu computador, tua vida? Veja tudo isso em detalhes. Eu vou contar até três. E você vai se transportar. Vai flutuar em direção à imagem. Um, dois, três. Entra nessa imagem e vista o teu corpo. Vista os teus braços. Vista as tuas pernas. Comece a olhar com os teus olhos. Respirar com o teu nariz. Ouvir com os teus ouvidos. Vista o teu corpo. Aumenta o teu tamanho nessa imagem. Olha para o teu sonho. Inspira. Estufa o peito. Ergue a cabeça. Abre os braços. Quem está aí? Diga para você. É isso. Eu nasci para viver isso. Isso. E o que você está sentindo? É o teu sonho. Toca nele. O que você está ouvindo? Qual a voz? Qual o som do teu sonho? Isso. Tire uma foto. Uma foto. Uma imagem que representa a foto do teu sonho realizado. E novamente, arraste para o lado esquerdo do cérebro. Olhe para a imagem com um sorriso interior, um sorriso de vitória, um sorriso de vencedor, de orgulho, de gratidão. Ouça o barulho da câmera fotográfica tirando a foto mental. Use muito brilho. Acione os cinco sentidos que são. Tenho o teu sonho. Qual a imagem que representa? A cor? A sensação? O sentimento? Qual o sentimento? Pergunto para você o que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? Felicidade, sucesso, reconhecimento. É isso. Eu sou isso. Qual o sabor? O cheiro desse sonho? A mente não distingue a realidade da imaginação. As mesmas redes neurais são ativadas. Então, quanto mais sentido ativado, mais vibração, mais frequência, mais emoção, mais vibração, maior a frequência vibracional, maior o colapso de onda. Isso, isso, diga para você, é isso, é isso, entra em ponto zero. E o comando de ativação final. Consciência, presença, divina alma, eu sou, ativar, DNA milionário. A partir de agora. Consciência, presença, divina alma, eu sou, ativar, prosperidade e riqueza em minha vida agora. Consciência, presença, divina alma, eu sou, ativar. Sucesso, amor, alegria, saúde, rejuvenescimento, beleza, amor, desejo, alegria, abundância. Agora, está feito, está feito, está feito. Consciência, presença, divina alma, eu sou, ativar. Cofcled ser weaponário. As vezes pessoas pensam em menos que o chão de que o mais Em快 a fえ. Acontecia, міpo que o março apresente e riqueza. ief Legenda Adriana Zanotto